Muito, muito legal. O que tem aqui? Tem alguma coisa secreta aqui, Sam. Aqui, ó. Sejam bem-vindos pra mais um vídeo, 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 vídeo. Bom, se você acompanhou o último vídeo, onde eu fiz um tour por esse quarto que eu estou agora, tá na hora da gente ver como é o quarto que o Felipe e a Samanta estão. Prepare-se, porque esse quarto aqui é incrível, mas espero pra vocês verem o deles. Vamos pra lá. Bom, o quarto dele fica em outro andar, tá? Um pouquinho mais afastado do meu. Vamos lá, tô chegando lá. Tem outro elevador. Vou entrar. O cartão não tá passando. O cartão não passou. É porque esse cartão não é daqui, era só de elevador. Ué? Foi o cartão que me deram ontem, só pra eu subir no elevador. Ah! Não é presente aqui? Então, gente, bonjour. É, esse aqui é o corredor. Esse é o corredor. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Por algum motivo a luz daqui tá numa frequência que tá fazendo a câmera piscar, tá? Mas tá tudo certo, gente, com a câmera. É, aí aqui é outro corredor. Aqui é outro corredor. Por que que tem tanto corredor? É, para mim ver. Tipo, essa aqui é a minha cama. Essa é a tua cama? É, porque pediram pra colocar aqui. Como é que é assim? Onde é que é essa? Pediram pra colocar aqui na sala e tal. Aí parece que a cama é de hospital, mas é muito confortável, gente. Deixa eu ver. Mais do que a minha. Não deita nela. Roupa de rua. Ah! E agora, o que mais? Isso aqui são os doces. Sim, que o Felipe ganhou. Eu tenho isso daqui. Eu ganhei isso daqui, acredita? É mesmo. Eu ganhei maçã. Eu ganhei quatro maçãs, não ganhei uma. Eu comi uma maçã muito preciosa, muito. Tá. Eu ganhei esse daqui, só que o meu tem gelo e eu ganhei também uma garrafa d'água. Gente! E esse daqui também. Ai, essa água é muito fofa. E esse daqui é o quê? Ah, isso aqui... É balinha. Que isso, cara? É de graça? É de graça. Tu já viu o preço do minibar? Não, não quero ver, não. Onde que fica o minibar aqui, só pra saber? Só pra curiosidade. Vai pra cá. É pra cá? Eu sabia que tinha algo escondido. Tem, ué. Aqui é o banheiro e tal. Aqui é a minha mala. O minibar. Uma mala? Uma mala. Aí as coisas... Ah! Escondida, entendeu? Pô, mas aqui é diferente. Aqui tem máquina de café. Sim, mas a sua também deve ter. Não tem, não. Tem, não. Não tem máquina de café, não. Ó, tá vendo? E nem essas coisas aqui também não tem, não. Mas eu também não quero nem que tenha, não. É, eu não quero nem sentir o cheiro. Tá tudo certo. Aí aqui, tá vendo? O docinho do Felipe. Ah, esse aqui foi ele que trouxe. É, foi ele que trouxe. Aquele que eu comprei, que ele falou, Bruno comprou muito doce. É. Entendi. Tá vendo? É um minibar. Entendi. A Manta não quis abrir até o final, vocês viram, né? O quê? Não, é porque pode abrir. Pode abrir? Pode, ué. Vamos te falar. Só pra ver se tem algo diferente, Sam. Tem água francesa. Tem água francesa? Tem vossa. Tem não, tem vossa não. Vossa não é francesa, é? Não sei, não. É só isso, sei lá. Você saber, isso aqui é muito caro. Eu não quero saber. É tipo, muito, 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 muito. É absurdo. Não vale a pena, tá? Aquela água ali, Perrier, dizem que é melhor de pH pra gente beber, estrangeiro, beber na França. Por quê? Porque é o mesmo pH que é a nossa. Ué... Não sei, só espalhei a fake news. Só conferir, não conferir. Mas não é pra beber da bica, não? Não. Por que que tem um controle remoto no banheiro? Porque é da luz e da banheira. Pera aí. Talvez seja daqui. Do som. Entendeu? Mas tem luz. Ó, aqui a banheira é bem parecida com a minha. Eu vou tomar banho de banheira hoje. Vai mesmo? Vou. Vou ficar de molho. Filma, moleque. Vou ficar de molho. Beleza. E aqui são as coisas. Isso aqui já tava aqui? O quê? Isso aqui? É dele. Que coisa chique, hein? Que isso? É futebol. É françoise. E isso aqui? É bem doce. Nossa. Porra, mano. Caraca, mano. Eu ia comprar esse mesmo perfume. Porque eu ganhei amostras. Beleza. E aqui tem as amostrinhas. É, meu xarope. Teu xarope. Tranquilo. Ah, legal. Gostei. Curti. Cadê o quarto esse menino? Cadê esse menino? Olá. Oi, esse menino. Tudo bom? Tu tá melhor? Tô. Tá feliz? Tô felizão. Então andou hoje? Andou pra caramba. O que que tá fazendo? Escolhendo as fotinhas aqui que a Samanta tirou na câmera. Ai, que bonitinho. Que coisa fofa. Tô dando uma rápida invasão aqui, tá? Já vou sair já. Muito obrigado. Esse controle aqui, gente, é um controle um pouco esquisito. Porque você mexe nele. Cadê? Você mexe nele e não acontece absolutamente nada. Ah, não. Aqui, aqui. Olha só. Você seleciona serviço de quarto, os bagulho, tudo através dele. Eu esqueci de mostrar esse aqui pra vocês no quarto lá em cima. Mas é muito legal. Muito interessante. E essa TV, eu não sei se ela é uma marca... Ai, meu Deus. Ligou. Se ela é uma marca própria, se ela é personalizada. Porque eu nunca vi esse controle. O nome dele é Bang Olufsen. Bang Olufsen, que é o nome dessa TV. Vocês conhecem a marca Bang Olufsen? Vocês falem. Cara, muito bonitinho. Oi, Sam. Tá de alemão. Eu vou mostrar, vou mostrar. A cama parece ser muito confortável. Eu não vou deitar porque eu estou com roupa de rua. Obrigado. De nada, meu querido. Olha que quadro bonito, cara. Quem pintou? Meu pai. Próximo. Aqui. Não, que destranca? Aqui que destranca? É. O meu também tem uma vista meio doida. Oh! O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Samanta! Ali é o Luvres. E aí você vai girando, e você vai girando, e você vai girando. E ali é a Eiffel Tower. Galera passando todo mundo de bicicletinha aqui na rua. Caraca, mano. Que lugar lindo. Que vontade de ir pulando de varanda em varanda. Para a gente... É, para a gente poder bater na casa dos vizinhos e ver o que está acontecendo. Caraca, mano. Muito legal. E esse ainda não é aquele. Aquele, aquele é aquele, né? Aquele é aquele, né, Sim? O que é? E esse ainda não é aquele. Não, aquele é aquele, gente. Aquele é aquele. Eu falei que vai ser uma minissérie, onde o episódio final vai sair no canal do Felipe. Gente, tem umas coisas muito doido aqui, ó, que eu não entendo, tá? Esses livros aqui, por exemplo. Parece que tem 200 anos, mas na verdade, não tem nada escrito neles. Mas eu acho que é tudo feito de papel reciclado. Reciclado. Reciclé. Reciclé. O que você está vendo? Eu estou estudando as fotos que eu tirei hoje. Entendi. Bom, esse foi aqui o quarto. Espero que vocês tenham curtido. Nossa viagem está chegando ao fim. Hoje é o penúltimo dia, meu e meu. E teu, a gente não revelou ainda, que o Felipe vai ficar mais tempo. Mas se bem que esse vídeo vai ir ao ar depois que ele revelar. Então não é o penúltimo dia do Felipe, mas muito, muito legal. O que tem aqui? Tem alguma coisa secreta aqui, Sam? Aqui, ó. Samanta, você não vai acreditar no que eu descobri. Meu Deus, eu nem sei se eu posso estar mostrando isso. Você não está nem um pouco curiosa, não, Samanta? Estou vendo como que a Samanta está curiosa. Ah, legal. Que interessante. Show. E desse jeito, encerramos o vídeo. Se despede do pessoal, encerra para mim. Gente, se inscreve no canal, deixa seu like. Vai no Instagram do Bruno Correia. No da Samanta. No meu não. Da Samanta, sim, que ela tirou várias fotos legais de viagem. E do Felipe também. E compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de Paris. Para dar muita view, muito adicência para o Bruno. Para ele conseguir voltar aqui só com a adicência desse vídeo. Eu creio, eu tenho fé. Eu ainda preciso parar a minha passagem do Felipe. Se inscreve no canal. É, e venda um publis. Não, eu vendo publis. Isso. Isso. Entre em contato com o canal, a qual é o... Bruno, arruaplay9.com.br. Isso. Eu acho que é isso. Por favor. Se não for, seja o que Deus quiser. Um beijei. Tchau. Tchau. Obrigado.